Boa noite a todos, chegamos ao terceiro dia falando do livro Catecismo da Igreja Católica. Hoje nós começaremos falando a respeito do seguinte. Em seus planos, durante a história, Deus comunica-se gradualmente com o homem e o prepara por etapas para coer suas revelações sobrenaturais. Deus começa com profecias, depois vai cumprindo essas profecias gradualmente. Não é algo que vem de uma hora para outra, as coisas de Deus. Assim, os planos de Deus seguem um caminho. E para nós conhecermos realmente os planos de Deus, nós temos que andar neste caminho. Se nós andamos num caminho contrário, nós nunca vamos entender os planos de Deus, pois aqui diz que são revelações sobrenaturais. Não existe uma dessas revelações que corrige uma anterior. Ela já está pronta. É o homem que não conhece e vai conhecendo gradualmente. E uma revelação não contradiz a outra. Antes de ser católico, eu aprendi uma religião que acontecia isso. Eles já mudaram mais de 300 vezes doutrinas básicas e uma que vem depois contradiz a outra. Isso num período de 150 anos da fundação daquela religião. Aqui na Igreja Católica é diferente. A gente sempre vai andando no caminho e nunca uma revelação vai contradizer a anterior. Como nós vimos até no livro passado, se alguém diz que teve uma visão, por exemplo, de Nossa Senhora. Mas se essa visão de Nossa Senhora contradiz o que foi dito pelos apóstolos, pelos pais da Igreja, ou o que está no catecismo, essa visão já é logo descartada como sendo mentirosa ou vinda de algum outro lugar, não dos céus. Mostrando que o caminho, então, ele é progressivo. Os conhecimentos já estão prontos. Só que pode ter coisas que nós não conhecemos ainda. E quando chegamos naquele ponto de conhecer aquilo, nós conhecemos. E isso nunca, nunca contradiz algum ensinamento anterior. As questões dos dogmas, quando demos para os dogmas marianos também, eles foram sendo cada vez conhecidos através do tempo. E nunca um dogma mariano ou qualquer outro ensino da Igreja vai contradizer um ensino anterior. Deus já fez três avianças com os homens. Quais são essas três avianças? A primeira aviança foi lá depois do dilúvio, com Noé. Essa aviança vai ser eterna enquanto durar o mundo. Deus deu o arco-íris naquele momento e disse para Noé, Nunca mais houve que o dar o homem através de águas. Mostrando que toda vez que aparece o arco-íris no céu, é um lembrete da aviança de Deus com Noé. Ou seja, enquanto durar o mundo, essa aviança vai existir. A segunda aviança foi a aviança com Abraão e os seus descendentes. E as veis dessa aviança foram revivadas através de Moisés. Tanto que a antiga aviança muitas vezes é conhecida como lei mosaica. Porque o próprio dedo de Deus escreveu em tábuas os dez mandamentos, mas foi dado para Moisés. Tábuas de madeira, né? Nesse sentido. A nova e eterna aviança estabelecida por Jesus é a terceira. Então, a aviança de Moisés, de Abraão, ficou antiga. E a de Jesus veio, é a última. Porque ela é a nova e a eterna. Porque se ela fosse só a nova, poderia-se entender que poderia existir uma outra aviança. Uma novíssima, por assim dizer. Mas não. Ela é nova e eterna. Vai durar para sempre. Diferente da de Noé, que dura até acabar esse mundo. Essa nova aviança dura pela eternidade. Então, para concluir aqui, né? A aviança primeiro com Noé, depois a antiga aviança e com Cristo a nova e eterna aliança. Cristo ordenou aos apóstolos que anunciassem a todos o Evangelho. Como fonte de toda a verdade que salva. E também como fonte de regras morais. É isso que é ensinado para nós no cristianismo. Uma verdade que salva. E também as regras para nós conseguirmos viver a altura do nosso batismo. A altura de uma vida cristã. E no catecismo, durante esse período que nós vamos ver aqui, nós vamos ver as principais regras para ser um católico, para ser um cristão. A pregação apostólica, ela pode ser oral ou escrita. Assim, a tradição, que é a pregação, chegou a nós. A escrita, principalmente através da tradição escrita da palavra de Deus, que é conhecida como a Bíblia. Ou a tradição oral também, aquela que foi passada de geração em geração. Um exemplo que nós temos lá do passado, lá no povo antigo, de tradição oral, foi que os primeiros livros da Bíblia são creditados, apesar de a gente saber que nem todas as partes foram, mas grande parte do Pentateuco, dos cinco primeiros livros da Bíblia, e alguns outros, o Bíblia de Jó também, foi escrito pelo próprio Moisés. Digo alguns outros, porque tem o Bíblia de Jó, tem alguns salmos, mas vamos pôr principalmente aqueles cinco primeiros, que é o Pentateuco, mas dizem que até o Bíblia de Jó foi até o primeiro que ele escreveu. Que na Bíblia não tem ordem cronológica em si, a Bíblia. Mas voltando ao ponto principal, do Éden. Até chegar em Moisés, para Moisés escrever, o que existiu? A tradição oral. Não existiu a tradição escrita. Pode ser que uma ou outra pessoa tenha escrito uma parte aqui, ah, aconteceu isso aqui no Éden, porque eu ouvi de Adão, daí foi lá e escreveu. Aí eu ouvi isso daqui de Noé, daí foi lá e escreveu. Mas o primeiro que agrupou tudo isso, e criou a verdadeira tradição escrita da igreja, foi Moisés. Moisés viveu muitos e muitos tempos depois do que esses homens que falam, mais Gênesis, Abraão, Jacó, Isaac, Noé, Adão e muitos outros. Pois só de escravidão no Egito foram 400 anos. Então, ele já é 400 anos mais velho, ou mais novo, do que José e Jacó, por exemplo. A gente vai pegando, então, as tradições, as gerações anteriores, mostrando que, quanto maior era o tempo que passou, maior a distância dele até chegar lá em Adão. Mostrando que o Espírito Santo também ajudou nessa escrita. Mas, o que eles tinham até aquele momento era apenas a tradição oral. Não tinha uma tradição escrita ainda. E a tradição oral, ela vale até hoje na igreja. Os apóstolos deixaram como sucessores, que são conhecidos hoje como bispos, eles transmitiram o encargo do magistério da igreja. Até um dia, uma pessoa veio questionar um comentário aqui no canal, fez um comentário questionando a respeito dos ensinamentos da igreja. E eu fui para ele, o ensinamento vem do magistério da igreja. Daí, ele questionou quem que é o magistério da igreja. Daí, eu fui para ele, que o magistério da igreja veio lá dos apóstolos. Eles foram os primeiros, por assim dizer, que fizeram parte do magistério da igreja. A igreja, a pessoa, ela acha que tem o conhecimento, mas o conhecimento deles vem de igrejas que têm no máximo 500 anos. Enquanto o nosso conhecimento vem lá desde os apóstolos. A pregação apostólica deve ser conservada por sucessão contínua, até o fim dos tempos. Ou seja, até o fim desse mundo vai existir a sucessão de bispos. Pois um bispo, ele só é ordenado através da sucessão apostólica. Tivemos lá os 12 primeiros apóstolos, obviamente Judas e Iscariotes sendo substituídos por Matias. E esses 12, eles propagaram, assim, a sucessão apostólica, até chegarmos a todos os bispos que nós temos hoje na igreja católica. A tradição e a Sagrada Escritura provém ambos da mesma fonte divina. São duas modalidades da transmissão da palavra de Deus. Assim, como nós já falamos em algum outro vídeo, não existe religião sem três coisas. Aqui depois duas vão pôr três, né? A tradição, a Bíblia e o que é ensinado pelo magistério da igreja que veio dos apóstolos. Mostrando que esses três são as bases do ensino da igreja. Tradição, Bíblia e Magistério. Assim, finalizamos mais um dia falando do livro Catecismo da Igreja Católica. Aguardo vocês para amanhã para mais uma parte. Ainda estamos na parte introdutória do livro.